Duas pessoas foram presas, suspeitas de participação em um duplo atentado a tiros, né? O caso foi registrado no bairro Novo Tempo, em Timoto. A Gisele Ferreira tem detalhes. Ô, Gisele, nós falamos de um duplo homicídio aqui há pouco? Outro caso? Gente do céu! É, a Gisele vai contar pra gente aí, fala sobre as vítimas aí, Gisele. Nico, as vítimas são dois irmãos. O Iago Clarindo de Souza Paula, de 17 anos, ele não resistiu aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, morreu no local. Além dele, o irmão dele, né, de 16 anos, que sobreviveu a este atentado. Este jovem sobrevivente disse aos policiais que eles estavam ali conversando na rua. Este crime aconteceu no bairro Novo Tempo, quando chegou um rapaz de 18 anos, começou a conversar, Mas, em certo momento, este rapaz sacou uma arma e efetuou disparos de arma de fogo contra o Iago, que morreu no local. O irmão dele, o jovem de 16 anos, tentou tomar a arma deste rapaz, né, desse atirador, e também foi atingido na perna. Foi um disparo mais superficial, tanto que ele foi levado pra um hospital, foi atendido e liberado no mesmo dia de atendimento. Agora, Nico, durante o rastreamento dos policiais pra encontrar o autor destes disparos, o suspeito foi preso pela polícia. Ele confessou ter atirado contra o jovem de 17 anos e contra o irmão dele, e disse que estava sendo ameaçado pelo rapaz de 17 anos, que por isso cometeu este crime, e que a arma também utilizada no crime teria sido emprestada. A polícia conseguiu, inclusive, localizar o suspeito de ter feito este empréstimo. Porém, ele não soube dizer, ou não quis, né, ou não soube dizer onde estaria esta arma utilizada neste crime. O que se sabe, então, é que estes dois, dessas duas pessoas, dois jovens, foram presos por este atentado que aconteceu em Timóteo. Nico? A matança, né? É.